Todos nós que andámos há alguns anos a fazer televisão sabemos que as piadas internas não resultam. Mas mesmo assim assistimos muitas vezes a rádio e a televisão fazerem programas sobre os próprios. Eu peço desculpa deste enorme falhanço. Este vídeo vai ser sobre nós próprios, sobre a Soleia TV. Não sou capaz de não cair nesta tentação motivado por uma conversa em direto que tivemos hoje, dia 12 de outubro, hoje de manhã, e que mereceu só numa página estes comentários que eu vou ler. Elsa Melo, bom dia, aqui são 6h40 da manhã. Aqui ainda estão alguns a dormir. Hoje é feriado nos Estados Unidos. Um abraço. Esta mensagem veio dos Estados Unidos. A mensagem é logo a seguir. Bruno Filipe Barbosa. Adoro este senhor. Abraço da Suíça. Logo a seguir. Domingos Reis. Bom dia aqui de Inglaterra, meus amigos saloios. Logo a seguir. Mário Madeira. Um bom dia da Ação de Graças. Abraço do Canadá. Mensagem a seguir. Do Paulo Lima. Bom dia aqui de Zenebra. Mensagem a seguir. Fátima Martins. Bom dia. De Braga. Ah, alguém está cá. E a mensagem é ainda a seguir. Manuel Silva. Um abraço desde a Tailândia. Imaginem. Da Tailândia. Isto dá que pensar. Dá que pensar. O que poderia ser a Saloia TV se tivesse apoios. Nós, quando começámos, em 1 de abril de 2009, fomos apresentar a nossa iniciativa, a Saloia TV, aos municípios aqui à volta e a freguesias, etc. Fomos lá apresentar e fomos bem recebidos em todo o lado. É evidente que ainda não estava aqui em Sintra, este senhor que agora é Presidente de Câmara, rodeado desta gente que agora o rodeia. Esses ainda não estavam cá. Embora eu nunca tenha apoiado quem lá esteve, o Seara, nunca votei nele, não o apoiei e mais. E participava publicamente e ativamente na campanha contra ele, quando havia eleições. E ele sabia. Aliás, brincavamos com isso quando nos cruzávamos. Mas é assim a vida das pessoas normais e das pessoas que praticam a democracia. Desta coisa que aí está agora, não. Isso não. Mas o que seria a Saloia TV com apoios? Poderíamos ter nesta região uma televisão local, como deve ser. E já o tentei. Já o tentei. Mas depois chegou uma altura que eu percebi, em Sintra, o empresário que apoiar e que ponha aqui anúncios não fica bem visto junto desta gente que lá está agora. Então acabei mesmo com a publicidade. Havia alguns que nos ajudavam, enfim, nas despesas. Agora as despesas vão daqui. Vão daqui. Eu pago. Também não há muitas. Eu agora faço isto sozinho. Depois temos o Carlos Narciso, que faz o Duas Linhas e faz o favor de mandar para aqui notícias. E temos também o jornalista Carlos Narciso e o jornalista Paulo Parracho, que tem o Regelo Online e que também faz o favor de para aqui mandar notícias. Mas o que poderia isto ser se existisse democracia na Câmara de Sintra? Vamos ver. A uma televisão que é propriedade de um restaurante, só de uma virada foram 20 mil euros de apoio. Quem tiver dúvidas vá à base ver. A Câmara de Sintra deu 19 mil e 500 euros, assim é que é, mais o IVA, mais o IVA. A uma televisão que é propriedade de um restaurante, onde vão pessoas cantar e tal, com a desculpa de que iam entrevistar presidentes de junta. Bom, mas também são amigos, que a gente sabe. Eu acho muito bem que faça, mas também achava muito bem que um senhor, que sei lá, um monteiro, já não me lembro o nome do homem, que andava aí a mandar vir e a suspeitar, com suspeitas da sala e a TV, fosse ver e dissesse alguma coisinha agora, não era? Está bom? Como está? Passou bem? É para falar, diga lá uma coisa agora. É que nós estávamos, tínhamos um estúdio já montado, saímos de lá porque não queríamos causar problemas. Viemos aqui para o outro lado e também fomos embora porque não queríamos causar problemas. Mas fomos para a Mafra e também saímos de Mafra porque até a Mafra chegaram os recados. Até a Mafra... E nós viemos embora para não causar problemas. Aliás, em Mafra, há um jornal, que acho que é online, relacionado com o Partido Socialista, que foi para a Câmara levantar para dizer que a Câmara de Mafra nos apoiava. A gente estava lá num sítio, que é uma coisa de escritórios, mas pagávamos renda, pagava eu do meu bolso. E essa malandragem, que isto é malandragem, os partidos, quando funcionam assim, deixam de ser partidos, passam a ser uma malandragem, uma coisa... Essa malandragem nem se foi a informar, foi para a Câmara fazer acusações parvas, etc. Acusações parvas. Até porque a Saleia TV fazia um debate todas as semanas, que era o Pensar Mafra, chamava-se assim, e um dos principais intervenientes era uma das pessoas mais conhecidas do Partido Socialista de Mafra, que é o Pedro Fernandes de Más. Curiosamente, recebi um telefonema de um amigo meu, que estava a almoçar com um fulano do PS de Mafra, e que dizia, pá, tenho aqui este senhor, este meu amigo, quero falar contigo. O que é que ele queria? Vem-me dizer... Pá, quem devia estar lá no programa era eu, porque eu é que sou o não sei quantos, e não o outro. Ah, esta gente dá-me uma vontade da rei dos diabos. O que poderia ser a Saleia TV com apoios? Não temos, mas vamos fazendo com o vosso apoio. Os apoios que nos chegam num instante dos Estados Unidos, da Suíça, da Inglaterra, do Canadá, dos Nebra, de Braga e da Tailândia. Tudo aqui, seguidinhos. Nós, Saleia TV, ficamos muito contentes, porque estamos a levar a nossa região, não só àqueles que aqui vivem, mas aos portugueses que vivem espalhados pelo mundo. E é tão bom aparecer em mensagens do género desta. Bom dia aqui de Inglaterra, meus amigos saloios. Bom dia aí para a Inglaterra, meu grande amigo português como eu. É fantástico fazer a Saleia TV. O Grande Amor da Minha Morte. Podem encontrá-lo na internet, na UQ, na FNAC, na Bertram e na página, no site, de vendas da Editora Chiado, onde o livro foi editado. O Grande Amor da Minha Morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço, ao Guilherme Leite, porque me deu a oportunidade de prefaciar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e de realidade ao fim e ao cabo. Estão aqui personagens de ficção, personagens de morte. Eslomba-me a sombra a passar na última página do livro, na página 298, na abusão à necessidade de se ir ao Tribunal Constitucional, modificar as declarações de rendimentos de um político de Leite. Se quiser saber mais, tenho de comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Eu estou contente com isso. Espero que você também goste. Esta é uma história que faz parte da história recente do nosso país. E isto só não é verdade porque foi eu que inventei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho